Uma casa portuguesa A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao crime Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim O São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho E a portina da janela é o luar, mais o sol que bate nela Basta pouco, poucochinho para laterar, uma existência singela É só o amor de pão e vinho e o caldeiro do verdinho A fumar na tijela, quatro paredes caiadas, um cheirinho ao crime Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim O São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Indo eu daqui tão longe Sem pôr os pés na calçada Venho dar os parabéns À senhora e à esposada Voa em cima no altar-mor Aqui treme o coração Quando ouça o vigário diz Põe aqui a sua mão Quando ouça o vigário diz Quando ouça o vigário diz Põe aqui a sua mão Põe aqui a sua mão Vai em cima no altar-mor Vai em cima no altar-mor Aqui treme o coração Aqui treme o coração Já não tenho coração Já me tiraram do peito Já me tiraram do peito Já me tiraram do peito Aqui treme o coração Já me tiraram do peito Tentou Já me tiraram do peito Já me tiraram do peito Viva em cima no altar-mor Passei de largo para ver se não te via Se me esquecia do teu doce pampuleio Mas por má sorte caminhaste para mim Olhos golosos e assim Com o vento a colar teu seio Olha a perninha e a perninha da menina Olha a perninha e a perninha da ar Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar Pois então, entra o pífero Entra a gaita Amor de drão que foi no tempo das colheitas E o teu perfume tinha naturalidade A quem descansa dos trabalhos e maleitas Nos derrisos mais gostosos e uma breve mocidade Olha a perninha e a perninha da menina Olha a perninha e a perninha da ar Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar Cabeça não tem juízo e a perninha da ar Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar Mas da seara cortada fez-se farinha Dessa farinha com fermento fiz o pão Ficou-me ao peito essa triga e a rainha Que me roubo a alegria ao meu canto de coração Olha a perninha e a perninha da menina Olha a perninha e a perninha da ar Cabeça não tem juízo e a perninha da ar Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar Pois então entra o píbaro Entra gaita pra que vai pagar Acabou! Se souber se adormecer O dia no olhar O teu sonho viverá E ao chegar o amanhecer Não terás que aceitar Entrar no jogo a perder Pra procurar um lugar Pra procurar um lugar Um lugar ao sol Sempre teu Eu sei que é um sonho E não pertence a mais ninguém O teu lugar ao sol Se souber se acredita Se souber se acredita E sonhar E sonhar é só viver E viver imaginar Vais conquistar Vais conquistar um lugar Vais conquistar um lugar E não pertence a mais ninguém O teu lugar ao sol Hoje fiz de conta que o mundo era meu E quis pintá-lo alegre como eu Mostrar a toda a gente o que estava a sentir E como as coisas simples nos fazem sorrir Ninguém vê o dia nascer, o amanhecer Ninguém vê a vida acontecer Ninguém faz com estrelos no ar E não há quem queira sonhar Já ninguém para pra ver A inveja olhar